No ar, hein? É o Brasil Urgente pra Campinas e também pra toda a nossa região nesta terça-feira. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 5, é? É dia 5 de fevereiro já. Tá chegando o carnaval. Olha, aproveite a festa com responsabilidade. Daqui a pouquinho tem a programação da Band no Band Folia 2013. Olha, eu tenho imagens aí, por favor, de Mojiguassu, porque hoje muita gente foi surpreendida com a notícia de uma explosão em Mojiguassu e eu me lembrei, aliás, me fez pensar naquela explosão do Rio de Janeiro em um restaurante. Aqui em Mojiguassu, quatro pessoas ficaram feridas após a explosão de um restaurante. É esse que você tá vendo aí nas imagens, na Rua Apolinário. É no centro da cidade de Mojiguassu. Olha a destruição, meu camarada. Vidro pra tudo quanto é lado, né? Surpreendendo, inclusive, quem passava ali pela frente. Eu quero a informação confirmada daqui a pouco. Parece que tinha uma grávida passando ali na calçada e que acabou sendo atingida pelo impacto da explosão. É isso, ô Vinícius. Olha, é vidro pra tudo quanto é lado. Uma explosão impressionante com destruição na região central da cidade de Mojiguassu. Já tem explicação pra isso? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Parece que os funcionários estavam abrindo o estabelecimento. Quando testemunhas sentiram um forte cheiro de gás, o prédio foi pro espaço, hein? Meu Jesus, precisa ver se teve faísca, se teve alguma coisa. Precisa ver se a estrutura do prédio também não ficou abalada, né? Parece que o prédio foi interditado. Olha, o corpo de bombeiros foi chamado, são quatro pessoas feridas, três delas com mais de 40% do corpo queimado. 40% do corpo queimado. Muita gente não sabe, mas a queimatura é grave. Não pelo grau. Não porque é primeiro, segundo ou terceiro grau, mas sim pela extensão do corpo, a extensão que ela atinge. Então, quando você tem 40% do corpo queimado, você imagina aqui da barriga pra baixo, olha. Os membros inferiores, a perna e parte do abdômen. Isso é, de fato, algo que preocupa bastante. São queimaduras gravíssimas e as vítimas estão aguardando uma vaga em um hospital especializado. Essa transferência pode acontecer a qualquer momento, justamente pra tratar dessas queimaduras. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra um rápido intervalo comercial, enquanto você vê aí as imagens dessa explosão na cidade de Mojiguassu. Eu volto já com mais detalhes dessa explosão e também outros assuntos que estão repercutindo hoje aqui no Brasil Urgente. Tem o caso lá do camarada que estava abusando de um deficiente em Datuba, hein? O cara foi preso, hein, Vinícius? O cara foi preso, eu volto já, não saia daí. É rapidinho. É Brasil Urgente com a cara da sua cidade, com a cara da sua região aqui na tela da Band. Até daqui a pouco.